Bom dia, bom dia gente, 11 horas da manhã, bom dia pra você, o Bem Na Hora desta quinta está no ar, olha que coisa boa. Muito obrigado por estar aqui comigo, mais uma vez eu aproveito e te convido pra gente ficar juntos até as 11 e meia da manhã. Sabe por quê? Hoje o Bem Na Hora vai falar sobre saúde. Nós estamos no novembro azul, mês dedicado ao combate do câncer de próstata, que é o segundo tipo de tumor, olha só, que mais mata homem, gente. Olha só, um assunto que deve ser debatido mesmo, pois quanto mais informações, mais possibilidade de cura. Diagnósticos precoces ajudam muito. E no programa de hoje você vai ver depoimentos de homens que estão passando pelo severo tratamento de um câncer. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata. Você vai ver por que é tão importante os homens vencerem o preconceito e realizarem exames. É daqui a pouquinho no Bem Na Hora. Isso aí, Viviane. Fique aqui comigo porque o programa está imperdível, tá bom? Mas agora é hora de fazer um convite do bem. Está chegando, gente. É amanhã, dia 24 de novembro. Por isso mesmo, nesta sexta-feira, eu, o Marcelo Casagrande, a Mira Filizola, todos os apresentadores do SBT Interior, nós estaremos no comando de um programa super especial, ao vivo, com mais de três horas de duração, direto do Teatro Paulo Moura, dedicado à ACD de São José do Rio Preto. Participação especial, sabe de quem? Do cantor Daniel. Olha o Daniel aí, gente. Da dupla Carreiro e Capataz. Olha só que voz bonita, né? E a dupla mais divertida do sertanejo, o Gui Tiago. Epa! Meninos bons, venham participar com a gente, fazer parte da plateia do bem. O valor é de 10 reais do ingresso, viu? Um ingresso solidário, que vai ser doado para a ACD. Isso mesmo, você compra o ingresso, paga 10 reais, assiste um monte de atrações legais e ainda faz o bem. Olha que coisa boa! O programa terá participação dos artistas regionais que se uniram a esta causa. Com certeza será um programa repleto de emoção, solidariedade e de muitas atrações. Nada melhor para mostrar que existem, sim, pessoas do bem, como eu e você, preocupados com o próximo. Ame ao próximo e compartilhe esperança. SBT do bem. Bom, e hoje, durante o programa, como eu disse, nós vamos falar sobre câncer de próstata. E ao vivo eu vou bater um papo aqui com o doutor Fábio Castilho, que já está com a gente, que é urologista. E, tudo bem, doutor? Bom dia! Tudo bem, bom dia, Hernandes. Que prazer ter você aqui, viu? O prazer é todo meu poder contribuir alguma coisa nesse mês tão importante que é o mês de prevenção mundial, de prevenção ao câncer de próstata. Que bom, que bom! Olha, gente, então eu quero falar para você que está em casa e, de repente, você está pensando aí, olha, eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer para o doutor. Pode mandar pelo WhatsApp, pelo Face, pelo telefone, da maneira que você quiser, tá bom? Eu gostaria de convidar o doutor para que a gente possa assistir algumas matérias sobre isso, que a Viviane fez junto com o Juninho. E depois nós voltamos para um bate-papo aqui no estúdio. Perfeito. Tá bom? Legal? Então vamos acompanhar histórias de pessoas que enfrentaram câncer de próstata e venceram as barreiras do preconceito. A repórter Viviane Santos e o serigrafista Júlio Mazarim fizeram uma visita ao Hospital do Câncer de Jales. E fizeram uma reportagem especial sobre esse assunto. Eu estou aqui com o doutor Fábio e a gente vai acompanhar juntos com você também. Hernandes, hoje a gente tem um recado sério para os homens. Se você é daqueles que não gosta de ir ao médico, está na hora de mudar velhos conceitos e se preocupar com a saúde. A campanha Novembro Azul vem reforçar a importância da prevenção do câncer de próstata. A notícia eu recebi através do exame que a mulher pediu no postinho para fazer o exame para ver. que eu dava uma de grande, machão, machão, que não queria fazer, né? Mas ela fez sem eu saber. E aí ocorreu que deu isso aí. Deu o exame, deu o cortador que tinha o exame de próstata. Por que o senhor acha que nunca quis ir atrás de exame? Medo. Eu achava que era uma coisa difícil, né? E depois que eu fiz, aí, depois que eu fiz o exame, eu falei, eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, eu podia ter feito muito tempo antes que seria descoberto muito mais rápido, né? Aí eu fui com conta-vontade, né? Eu fui lá no... Lá eu fiz o exame, deu o câncer. Aí ele falou assim, ó, você caminhou até para Barreto. Aí chegou lá, fiz todos os exames, aí marcou a cirurgia. Aí quando foi dia, 23 de dezembro, aí eu fiz a rádio, terminou 19 de fevereiro. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora, José? Os dois homens que encontramos no Hospital do Câncer de Jales, bem que poderiam ser personagens de poemas, como o do Carlos Drummond de Andrade. José Antônio Rinc e José Lopes Figueira tem em comum uma história de superação. Ambos passaram pelo mesmo problema de saúde. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. O preconceito é o principal vilão a ser enfrentado. Quem consegue superar isso tem grandes chances de vencer a doença. Dona Gersina não abre mão de pegar no pé do marido quando o assunto é saúde. Dona Gersina, como que foi essa história? Então, foi a senhora que pediu o exame? Foi. Por que a senhora resolveu fazer isso? Não, porque eu ia falando na televisão, por causa da idade, tinha que fazer esse exame, né? Então, eu falo assim, tem mulher que não tá nem aí, né? E a vizinha também, o marido dela teve, mas eu que falei pra ela, leva ele no hospital, porque essa doença não é brincadeira, né? Aí eu falei pra ele, nós vamos cuidar pra ver se não tiver melhor, né? Mas se tiver, a gente tem que tratar, né? Não pode deixar. Se fosse por ele, acho que hoje ele não tava vivo, porque eles não queriam. E Dona Gersina está certa. Quanto antes detectar a doença, mais fácil o tratamento. Quando a gente fala em cura de câncer, o diagnóstico precoce é uma ferramenta fundamental. A gente sabe que a chance de cura aumenta bastante, chega próximo de 90%, quando diagnosticado nos estágios iniciais. Pelo menos por aqui, o preconceito deu lugar à conscientização. É... de uma forma geral, os homens. Quer dar uma de baixão. Não, porque isso não pode acontecer, né? Até aí eu não sabia também desses exame. Mas depois que eu fiz, poxa, não tem segredo nenhum. Já era pra ter feito há tempo o exame. E eu não fiz. Então eu mesmo já tô orientando o meu próprio filho fazer. Certo? Então não só o meu próprio filho, eu vou orientar todos os homens que tem, fala que é baixão, não quer ir, não quer ir, por causa disso, por causa daquilo. Não, tem que ir. Se os companheiros fazem o exame, isso aí, um dia mais tarde vocês vão arrepender. Então faz o exame, porque isso é importante, né? Acho que toda pessoa de 40 anos pra Riba tem que fazer os exames, né? Nos versos de Drummond, o retrato de muitos José's como os que conhecemos. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Tá aí, gente, olha, dois depoimentos fantásticos, né? Do seu José, do seu Leandro, depoimentos fantásticos. E fica muito claro que o preconceito sobre o exame que detecta o câncer de próstata é o que mais pega. O doutor Leandro Campos, que é urologista do Hospital de Câncer, lá de Jares, ele falou sobre esse velho preconceito. Vamos ver o que ele disse. Olha, infelizmente existe. É um preconceito que a gente precisa quebrar, né? É um exame extremamente importante. É uma ferramenta que a gente tem que utilizar. Extremamente fácil de ser utilizada pra que a gente consiga detectar o câncer de próstata de forma mais precoce possível. Por que o senhor acha que existe essa resistência maior dos homens do que das mulheres? Olha, infelizmente o homem, ao longo da sua vida, não é estimulado a procurar um médico, né? A mulher já tem essa facilidade, né? Por conta do início da vida sexual, de procurar o ginecologista e o homem acaba que não tem esse hábito de procurar um médico, né? Existe muito estigma do homem não fica doente, eu sou resistente, eu aguento tudo, não preciso de ir médico. Infelizmente o homem é uma pessoa que também precisa de cuidado, merece o cuidado. E você de casa quer participar do nosso programa? Quer? Olha que bom! Então mande a sua dúvida para o nosso especialista, tá? Nós vamos separar algumas perguntas para serem respondidas pelo Dr. Flávio. Para o Dr. Flávio. Você pode participar tanto pelo nosso WhatsApp, 1899737493, pelo nosso Facebook, facebook.com.br, SBT Interior SP. E enquanto isso, eu vou bater no papo aqui com o Dr. Flávio, tá? Bom, eu ouvi o Dr. Leandro, agora gostaria de ouvi-lo. Esse preconceito, realmente isso complica muito para o diagnóstico precoce, doutor? Olha, Hernandes, o preconceito ainda é uma coisa que a gente tem lutado muito contra, mas pelo que eu tenho percebido aí nos últimos anos, o movimento que a gente percebe é que os pacientes estão mais conscientes da necessidade de se fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. É inconcebível um homem hoje, com tanta informação que tem, com o estímulo da esposa, com o estímulo de familiares, com o estímulo de amigos, não ser submetido ainda ao exame. Não, você falou bem. Eu vi aqui, percebi pela reportagem que você acompanhou comigo, no caso do seu José, que é a dona Gersin, né, que pegou no pé dele. Quer dizer, as mulheres também fazem esse papel, né, que é importante. Exatamente. O papel da mulher é extremamente importante. Quando o indivíduo, o homem, não é aconselhado por um amigo, por um vizinho, por um colega, a mulher tem um papel fundamental de convencimento desse paciente a procurar um especialista para que possa ser feito o diagnóstico precoce dessa doença tão grave como a gente viu na reportagem. Tá, agora detalha pra gente, meio rapidinho assim, o que é o exame de próstata? De repente, olha, o senhor precisa fazer um exame de próstata. O que é isso? O exame de próstata é bem simples. O paciente comparece ao consultório, ele é orientado a como é feito o exame, a gente deita o paciente, fica numa posição que facilita a gente fazer o exame, é feito um toque retal, esse exame é em dolor, é um exame de 6, 7 segundos, e depois desse exame a gente solicita, através de um pedido de exame laboratorial, um exame que se chama PSA. A partir do exame do toque retal, da avaliação do médico e do PSA, a gente consegue induzir se existe algum sinal de câncer de próstata ou não. E a partir disso, quando existe alguma alteração no toque ou então no PSA, esse paciente é submetido a uma biópsia de próstata. A partir disso é feito o diagnóstico de câncer de próstata ou não. É interessante falar, Hernandes, que o PSA é um exame extremamente importante, ele dá de 70% a 80% dos casos, ele consegue mostrar para a gente se existe a possibilidade de ter o câncer ou não, porém, esses 20% ou 30% que sobram, que restam, é feito pelo toque retal. Porque de repente a pessoa vai lá, colhe o sangue, faz o PSA, e fala, não, meu PSA está bom, não preciso fazer o toque. Não é bem verdade. Não, isso é uma inverdade. É uma inverdade. A gente tem que estimular sempre a fazer os dois. A gente fala que a somatória dos dois exames é que vai levar 100% de chance da gente poder fazer o diagnóstico precoce dessa doença. Olha só, gente, como é importante isso, hein? E a partir de quantos anos que o homem precisa fazer esse exame? Tem uma idade assim definida? Exato, existe uma idade. Hoje é preconizado a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 anos, desde que tem algum familiar de primeiro grau que já tenha tido câncer de próstata, então um irmão ou um pai, tá? Os indivíduos negros possuem uma alta tendência a desenvolver câncer de próstata e os indivíduos obesos também têm uma tendência a desenvolver o câncer de próstata. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tem que orientar. Ficou na dúvida, começa aos 45, mas comece. O importante é fazer ou preventir. Olha só, gente, como é bom esse bate-papo aqui, hein? Você que está em casa, vai tirando aí as suas dúvidas nessas perguntas que estão chegando e que nós estamos comentando aqui com o doutor Fábio. Doutor, e Arassatuba tem um centro de terapia oncológico agora, né? Exato. Já tem e parece que nós vamos ter no sábado, eu gostaria que o senhor me falasse, uma reunião, um mutirão com algumas pessoas que já estão previamente preparadas para isso. Exato. Todo ano a Santa Casa de Arassatuba, nós temos o CTO, que é o Centro de Oncologia Nexo à Santa Casa. Sim. Nós fazemos todo ano nessa época, no mês de novembro, em especial por conta do mês de prevenção, mundial de prevenção ao câncer de próstata, nós fazemos um mutirão para beneficiar os pacientes de Arassatuba e região. O que é feito? A gente faz o exame do toque retal lá, tem os especialistas fazendo esse exame e nós fazemos também uma coleta do PSA, que é o exame de sangue. Olha só. A partir desses exames, se houver dúvida ou se houver possibilidade de ter uma neoplasia, um câncer de próstata nesses pacientes, eles são encaminhados na Santa Casa para se fazer a biópsia e a partir da biópsia, se vier positivo para câncer, esses pacientes são tratados na Santa Casa. Então, é uma comodidade muito grande para Arassatuba e região a gente poder oferecer esse tipo de tratamento, que é de alta complexidade, na nossa cidade, no nosso município. O grande porém, Hernandes, é que para o sábado agora, que é o dia do mutirão, nós temos em torno de 150 pacientes para serem feitos os exames. Existe um agendamento prévio, então não é livre demanda, por conta da nossa capacidade de atendimento lá. Entendi. Mas isso é mais um fator para estimular o Arassatubense e toda a região para que seja feito o exame. Para que faça o exame, né? Exatamente. Isso mesmo. Bom, gente, eu vou, enquanto você envia mais perguntas aí para a gente, para o doutor Fábio, para ele responder, nós vamos para um recadinho da Color Mac. Vamos lá. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxague para lavar a sua lavanderia e o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. E você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza alinhada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade, gaveta 100% em aço com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. Eu vou para o intervalinho comercial, mas eu volto já com muito mais novidade para você. Tá bom? Voltamos com o Bem na Hora, 11 horas e 23 minutos. Deixa eu falar rapidinho aqui, mais uma vez com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, uma pergunta que chega. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa tem do câncer de próstata? Hernandes, câncer de próstata inicialmente não tem sintomas. Isso é um grande perigo. Isso que é complicado. Porque o paciente já fica arredio de procurar o médico. Inicialmente, por não ter sintomas, ele incide que é mais uma causa para ele não procurar o médico. Só que, estatisticamente, a gente tem que 90, mais de 90% dos casos, dos indivíduos que fazem o diagnóstico precoce, aí a importância de se procurar o médico, mesmo não tendo sintomas, ele tem uma chance de cura muito grande, mais de 90%. Então, câncer de próstata em estágio inicial não tem sintomas. Quando é câncer de próstata em estágio avançado, aí o tratamento é complicado. É mais complicado e mais triste. Olha só, olha só. Bom, voltamos já, né? Voltamos já para mais uma pergunta de uma telespectadora. Eu vou dar uma pausa nesse bate-papo sobre saúde, porque eu tenho um recado para você que já está quase de malas prontas para pegar a estrada nas férias de fim de ano. Já fez a revisão do carro? Não. Já trocou os pneus? Não. Corre já para a JS Pneus. A JS Pneus é especializada em carros racionais importados, sem contar que tem de tudo o que você precisa e com uma linha completa de pneus à sua disposição. E o melhor, com preços que cabem no seu bolso. Na JS você divide em até 10 vezes sem juros, é isso mesmo. 10 vezes sem juros. Ah, claro, a melhor equipe de mecânicos de toda a região. Nada melhor do que contar com quem entende do assunto. Então não deixe de ir à JS Pneus. A JS Pneus fica na rua Agua P.I. 1536, em Arassatuba. Telefone 3117-7701. JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. JS Pneus. E eu quero voltar aqui porque eu tenho uma pergunta de uma telespectadora aqui. Deixa eu ver no Facebook. A Má Silva está dizendo que o pai morreu de câncer de próstata e que o irmão tem 43 anos, se ele já está na hora de ele realmente fazer o exame. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse homem tem que procurar um urologista, fazer o exame preventivo, o toque retal, e colher o exame de sangue, PSA, sem dúvida. Eu acho que por ter tido um parente de primeiro gal com câncer, ele tem duas vezes mais chances de ter o câncer de próstata do que a população em geral, o indivíduo que nunca teve. Quanto mais cedo ele fizer, melhor o diagnóstico. Sem dúvida. Deve procurar realmente especialista para fazer o diagnóstico precoce. Olha aí, gente. Olha aí, tá? Bom, essas são algumas perguntas que estão chegando aqui para a gente e daqui a pouquinho eu tenho só mais uma para o senhor responder. Bom, mas deixa eu fazer uma... Eu quero mandar um recadinho agora bem especial para você que está aí vendo o nosso programa. Não tem nada melhor que reunir quem a gente gosta no fim de ano. Não é verdade? Reunir a família. Gostoso demais. E com os descontos sensacionais em carnes que o Mufato preparou para você, fica ainda melhor a sua reunião. É carne de qualidade, sempre fresquinha e com muita oferta para o seu churrasco ser um sucesso. Bovinos, suínos, aves, o corte que você quiser. No Mufato tem. Então aproveite o fim de ano. Mufato, confira. Quer grandes ofertas? O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa para o seu churrasco. É carne com desconto para todo mundo. Fim da esqueça e dia de carne são fortes de qualidade por preços incríveis. Filé de peito, sassame, copacol, 1 quilo, 6,89. Bisteca, suíra, 6,89 o quilo. A ceia em ponta de peito, 8,98 o quilo. Café Brasil, 500 gramas, 6,98. Papel dueto, 11,48. A cada 50 reais concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Fim de ano Mufato. Está cheio de carne fresquinha e muita oferta para você, Mufato, gente. Você sabe, faz bem feito. Deixa eu fazer uma pergunta agora para a gente terminar aqui o programa, doutor Fábio. Eu quero fazer uma pergunta mais para cima aqui, vai. Para a gente deixar as pessoas mais animadas. A gente fala, sei que isso é meio complicado, mas o câncer de próstata tem cura? Sem dúvida. O importante do câncer de próstata é fazer o diagnóstico inicial. Feito o diagnóstico inicial, mais de 90% dos homens vão ser curados. É interessante só deixar para os seus testes espectadores aqui uma estatística, Hernandes. Existe uma incidência, é estimado para esse ano no Brasil, 60 mil casos novos de câncer de próstata. E nós teremos esse ano, 60 mil. E nós teremos esse ano 13 mil mortes decorrente do câncer de próstata. Então, como você frisou no início, é o segundo que mais incide no homem e é o segundo que mais mata o homem. Eu acho que a partir desses dados, não tem por que não procurar um especialista e fazer seu preventivo. É um exame simples. A mulher não faz o preventivo? Não vai fazer o exame da mama, o Papa Nicolau? Por quê? Qual que é a razão do homem não ir? Não fazer. A gente tem que quebrar esse paradigma. Exatamente, exatamente. Eu acho que hoje, com a sua vinda aqui, com tudo o que nós falamos sobre isso, tenho certeza que você que está em casa, que assistiu o programa, deve estar mais convicto de que tem que fazer mesmo. Doutor Fábio, muito obrigado, viu? Obrigado. Agradeço muito pela sua presença aqui. Muito obrigado. Que bom. Explicou direitinho para a gente sobre o câncer de próstata nessa campanha que é feita todo ano, nesse mês, no mês de janeiro. Gente, eu estou indo embora. Estou indo embora, mas quero te convidar a assistir o nosso programa especial de amanhã. Alô, São José do Rio Preto. Vamos estar aí, hein? O evento que vai fazer o bem para a ACD começa às 11 da manhã, 11 da manhã, e vai até às 2h15 da tarde, com o Daniel, o Carreira e o Capataz, o Gui Tiago. Vai ser um show, gente, e vários artistas regionais, tá bom? Então, espero você aí em São José do Rio Preto. Grande beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.